Olha galera, estamos aqui em mais um uninho maroto, só que dessa vez estamos jogando eu e o Gelli contra o Didi e o Hero. E eu queria falar nada não, mas a gente tá arregaçando os malucos, hein. Gelli, você vai começar daquele jeito, Gelli? O nego não tem nem a originalidade, começa a vídeo igual eu começo. Olha isso, mano. Fica quietinho, para de chorar, parceiro. Não chora não, mano. Que droga, velho. Que cor que eu quero. Esse Gelli tá usando o hacker de... O hacker da carta mais padre. Nossa, que delícia, cara. Melhor... Oh, já merece o like de vocês só pelo mais oito que o Hero começou, velho. Na moral. Nossa, que delícia, mano. Já começou. Vai, Jelal, vamos lá, moleque. Puxa, puxa pra nós, moleque. Puxa, pensei que você ia trocar comigo, Vinho. Não, jamais. Poxa pra esse deck aí, é todo seu, cara. De coração mesmo, é todo seu, cara. Putz, eu vou ter que comprar, hein. Ops. Que boa, que boa, que boa. Olha lá, bala de Didi. Beleza, Hero, você ajudou, cara. Obrigadão mesmo. Tamo junto. Eu achei que você ia fazer outra parada, Hero. Olha, nossa. Ah, que cor, que cor. Ah, azul. Azul da anime. Boa, boa. Azul da anime. Bem legal, cara. Bem legal mesmo. Boa. Valeu, tá ajudando, mano. Show de bola. Isso aí, eu gosto assim. Valeu. Gosto assim. A alta dupla dos caras já ajuda a nós. Isso aí, que bom. Ah, vamos, moleque. Vamos manter azul cor dos meus olhos, mano. Eu gosto de azul cor dos meus olhos. Eu me ferrei, moleque. Oloco, Hero, você já tá com baralho e terça, tá comprando mais? Ah, Hero, eu juro já, cara. Que isso? Meu Deus, cara. Eu tinha comprado, cara. Olha isso, cara. Quer levar o deck pra casa, amigão? Pode levar, né? Nossa. Que isso, gente? Aí não, aí não, hein? 1,55, hein? Que isso, hein? Que isso, hein, cara? Amarelo cor dos meus olhos. O recorde é dois minutos, hein? Vamos? Ó, louco, gente. Ah, bora com isso, mano. Ah, não. Ah, pelo menos. Ah, pelo menos. Ah, pelo menos. Ah, pelo menos. Caralho, o Hero tinha o set na mão. Ele deu pro doido. Ah, não. Ah, galera, eu vou continuar a partida porque foi muito fácil, velho. Ah, Hero, na moral. Não saí de não saí. Galera, vocês estão vendo que tá muito fácil. Daqui já deixa lá. Eu vejo mais o jogo do cara do que ele próprio, mano. Mano, que isso, velho. Ó, Jélio, tem dupla. Nossa, Hero. Na moral. Ô, Vini, tem vaga no seu time aí pra mim, não, Vini? Lógico que tem, amigos. Pode vir. Por favor, cara. Eu quero ligar com o Hero ou não. Caraca, velho. O Hero tem a mão inteira. Ô, Hero, bora meter bronca nesse mulher que é Hero, é nóis. Vai sim, vai meter bronca, né, Vini? Ai, ai, como é bom. Meu Deus. Nossa, velho. Como é bom ser vida louca. O Hero é muito vida louca, mano. Isso, Vini. Não, o Hero é muito ruim. Não tem nada, essa dupla joga comigo. Ele tinha sete amarelo ou, Didi? Aí, Hero, se ligou no esquema, né, Hero? Eu acho que sim, peraí. Isso, moleque. Viu aí, viu aí, né? É nóis. Viu, Didi? Aquela hora lá o Hero tinha sete amarelo? O Hero tinha um sete amarelo na mão, cara. Era só ele jogar e trocar com o... Eu não tinha visto, cara. O Gelli, mano. Tinha tanta carta lá, não. Caraca, é que é verdade. Caraca, mano. Pangoou demais, mano. Pangoou demais, velho. Caralho, que merda. Nem acreditei. Honestamente, eu não acreditei, cara. Cara, eu imagino a tua raiva, velho. Aí, ó. Eu imagino a tua raiva. Eu sei qual é o título do seu vídeo. O melhor jogador de Uno do mundo. Nossa, velho. Você já tem o melhor jogador de Rainbow Six, não tem? É, então. Agora é o melhor de Uno. Caralho, sensacional, velho. O melhor do mundo. Pô, gostei do dois do azul também. Eu gostei também do dois do azul, cara. Muito bom. Ô, louco. Olha lá, vai o Hero comprar o baralho inteiro de novo. Meu Deus. Ô, Hero, qual que é o seu aniversário, Hero? Eu vou te dar um baralho de Uno de presente, velho. O Hero é fantástico, cara. Aí, moleque. Que isso, o cara comprou a compra do cartão inteiro, velho. É que ele não é caro, né? É... Te ajuda aí, Hero. Boa. Boa, moleque. Boa, Hero. Eu tava precisando comprar mesmo, relaxa, mano. Tava precisando comprar aqui. Boa, boa, nóis. Bom, cara. Eu gosto de ajudar as pessoas. Aí, Hero, aquele esquema, hein? De boa. Vou fazer o seguinte aqui. Devia ter usado. Ô, Hero, reverse. Manda o reverse pra gente estudar uma parada. Ele tá com três, cara. Eu acho que a gente pode... Será? Uma parada da hora. Ah, ajudou. Agora ele tá com cinco, né? É, podia, né? É. Vamos lá, moleque. Isso aí. Seizinho, boa. De vermelho. Vai lá, vai lá, Didi. Ah, vamos manter aqui. Mas você quer manter pra quê, mano? Pra quê? Ô, Hero, já sabe o que você vai fazer, né, Hero? Você tem aí a chave na tua mão, Hero. Tem sim. Vamos lá, vai lá, Didi. É bom que eu peço mais um pouquinho. Ô, Didi, você deixou a chave na mão do Hero, mano. Você lembra da última partida, né? Pô, ah, o Hero tava com uma chave ali muito boa, mas o Jelly botou graxa na parada. Troca de porra, Viní. Troca de porra. Boa. Boa, muito boa, cara. Parabéns mesmo. Boa. Valeu, 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 Hero. Valeu. Mas eu gosto desse... Como é, Shihiro? Como é, Shihiro? Meu Deus, caralho. Didi, esse é o time seu, né? Calma aí, voltou pra gente, ó. Realmente o título desse vídeo tem que ser o melhor jogador de Uno, velho. Sensacional. O melhor do melhor do mundo. O melhor do melhor do mundo. Isso, Viní. Boa, boa, boa. É, putz. Tá. Ô, Jess, você já sabe qual você vai jogar, né, mano? Claro que já sei, mano. Boa, moleque. Claro que já sei. Mano, tem a bagaceia que tá indo bonito. Vou ser obrigado a quebrar aqui. Ah, não, vou fazer o seguinte. Ah, eu gosto assim, eu gosto assim. Ah, não, putz. Nossa, arriscou, hein. Gosto assim. Ô, Geli, olha a minha mão. Relaxa, Geli. Você viu a minha mão aqui, né? Vi sim, amigo. Vou fazer o seguinte aqui. Boa. Putz. E, ó. Não, Geli, o que você fez, cara? Ah, tipo... Opa. Porra, Geli. Aí você não viu a minha mão, não, né? Não, não, mano. O Geli é muito invejoso, mano. O Geli é muito invejoso. Pô, o Geli é foda, cara. Ele quer provar que ele que é o melhor, mano. Compre aí, filho. Pô, e eu ainda falei, Geli, olha a minha mão, hein? De boa, de boa. Calma, relaxa. É, eu quero pro Geli agora. Vamos lá. Obrigado, cara. Eu... Você é um cara muito legal, cara. Não, Realme. Eu sei. Boa. Boa. Não. Não, Hero. Putz, mano. Dá pra... Você sabe não, não. Não, Geli. Real, tchau. Esquece minha franguice aí, cara. Desculpa. Foi o melhor jogador. Tá bom. Na próxima, na próxima. Você faz o que eu pensei, é da merda. Então vai, vai. Joga aí, joga aí. Você sabe qual que é, né, mano? Sei, sei qual que é. Sei. Boa, moleque. Qual cor? Agora que eu não sei. Ó, tem... Ou a amarela ou a verde, mano. Verde. Verde, quando eu vou zonar. Verde. Verde, beleza. Boa. Isso, garoto. Boa, garoto. Boa, meu garoto. Bora. Deixa eu fazer isso. Isso. Valeu, mano. Que ótima jogada. Que ótima jogada. Muito incrível mesmo. Se eu sou você, eu tinha jogado... Aquela lá. Aquela outra aqui. Que rasga o coração. Rasga o coração. Rasga o coração. Mas tá bom. Compre mais, Jélio. Pode comprar mais. Não quero não. Obrigado. Boa, Didi. Boa, Jélio. Boa, Hero. Olha todo mundo. Nossa, beleza. Eu vim comprar, mano? Como assim? Valeu, Hero. Deixou minha mão show, velho. Nossa, que incrível. Tamo junto. Boa. Obrigado pelo 5am Gost. Tamo junto. Ah, moleque, hein. É, beleza. Ok, 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 ok. Vinícius, como eu gosto muito de você, eu vou fazer assim? Aí você já sabe... Ah, já sei. Já tô ligado. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Já entendeu, né, meu pato? Opa. Puts. Caraca. Foi automático, isso ali não tinha nem como fazer nada. Puts, foi automático, não tem nem como fazer nada. Ah, muito obrigado. Sim, deu o deck do Hero e ele ficou com o meu deck, pô. Tá ótimo. Obrigado, cara. É, obrigado. É nóis. É nóis. Bora ver aí. Nossa. Não, 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 não. Não. Ele tem mais 4, cara. Não me... Pô, Jé, você me fodeu. Ele é o campeão, cara. Esse moleque é o observador, cara. Velho, a mão tava na sua... O bagulho tava na tua mão, velho. Ele é o observador, cara. Meu, eu esqueci. Então, milho, oito. Meu Deus. Meu Deus. Demais, galera. Muito top, mano. Relaxa, moleque, a gente vai virar essa. Não, eu confio, eu confio, velho. Por exemplo, assim. Isso, isso. Nice mesmo, cara. Muito obrigado, cara. Nada. Obrigado mesmo. Fiquei com inveja. Poxa. Poxa, cara. Eu também fiquei com inveja. Caramba. Ah, ô. Mentira, velho. Ai, carai. Eu não quero verde, não, mano. Eu quero azul a cor dos meus olhos, mano. Verde. Valeu, moleque. Não quero verde, não. Já sabe o que fazer, né, Vini? Já, já. Tá, nós. Ah, que merda. Boa. Ai, ai. Já sabe o que fazer, né, Vini? Deixa eu ver aqui, que eu vou fazer isso aqui. Não, não. Vou fazer isso aqui, mano. Ô, Hiro, sabe o que fazer, né, Hiro? Não, o Hiro não sabe o que fazer, Didi. Você já tá ligado, mas ele não sabe, velho. Não, não. Eu pego só pra fazer graça na linguinha pra ele mesmo, cara. Eu não sei o que fazer, peraí. Eu vou fazer aqui. Oxi. 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 O Hiro é muito... Mano, o Hiro é top, velho. Na moral. O Hiro é top, velho. O Hiro é melhor, mano. Na moral. Ô, Didi. Conta pra gente aí como que é jogar com o Hiro, velho. Ah, é emocionante, cara. É, tipo... Você nunca sabe o que ele vai fazer, né, velho? É, não dá pra saber o que ele vai fazer. Ele é um moleque misterioso. Você fala assim... Hiro é misterioso. Você já sabe, né? Ele fala... Hum... Sei sim. Aí ele... Sei sim. Tipo, ele nem sabe o que você tá fazendo, velho. Hiro é misterioso. Caguei no pau, vamo lá. Ai, sorte, por favor. Sorte, 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 sorte. Não, não, não. Azar, azar, azar. Sorte, azar. Isso. Isso, garoto. Eu não quero essa cor. Vamo trocar, velho. Eu não sei qual cor o Woody tem na mão. Eu também não, mano. Também não sei, mano. O que? É, deve ser verde, mano. Se ele trocou pra verde, é verde. Ah, o que aparece, mano. Não, não, não. Bota um, sei lá, um vermelho. Tá. Valeu, Vini. Maldito, cara. Gelli. Vai, Vini, vai, Vini. Daquele jeito, hein, Gelli. Gigi, obrigado por segurar minha mão aí, moleque. Tamo junto, patroca. Nossa, que cara burro, mano. Agora é o... Daquele jeito, meu Deus. Ô, ô, ô. Ô, Hiro, daquele jeito lá, hein. Aquele, joga aquela, aquela, aquela. Daquela lá, Hiro. Isso, isso. Pega do Vini, pega do Vini. Boa, Hiro. Essa mesmo. Sensacional, velho. Obrigadão. Vamos lá. Moleque. Por mim, tudo bem. Vamos lá, pô. É nóis, tamo junto. Por mim, tudo bem também. Isso, isso, isso. É isso. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Comprei, Gigi. Tudo bem, vou comprar, cara. Calma aí. Comprei, Gelli. Pô, Gigi, não fode na boa. Não fode o meu time, né? Caraca, moleque. Caraca. Imagina se eles jogam vermelho. Calma. Não ri. Merda. É, eu vou jogar. Ai, 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 ai. Tentei induzir o outro. Eu vi, eu vi. Perdimos, Gigi, perdemos, perdemos. Perdemos. Putz, cara, que bosta. Ou não. Caraca, ainda tem J. Não, não ri, J. Ou não. Putz. Será? Ai! Nossa, mano! Nossa, nossa, nossa! Que droga, hein, velho? Putz! Joga aí! Ô, Gelli, você sabe qual que você vai jogar, né, Gelli? Ah, claro que não sei, né, mano? Putz! Eu sou burro igual o Hero, né? Boa, Gelli! Sensacional, mano! Meu Deus! Ah, que merda, cara! Ah, eu vou comprar, porra! Ai, ai! Ah, putz! Ai, ai! Nossa! Boa, moleque! Boa, boa! Não, mano! Bota amarelo, amarelo, amarelo! Isso, boa! Ele tá com um verde na mão! Boa! Ele tá com um verde na mão, pô! Era a minha carta, pô! Não vou saber, cacete! Nossa, gente! Que isso, Didi! Você jogou a... Nossa! Galera, eu quero 2 mil likes, porque essa partida aqui foi sensacional, velho! Na moral! Moleque, mais cagão! Ah, é, na moral! Meu Deus, mano! Que partida foda! Didi, eu só queria falar uma coisa, velho! Brigadão mesmo, você tá no meu coração pra sempre! Não, olha, esse dia é muito cagão, mano! Galera, valeu todo mundo! A gente já jogou a gameplay!